Cabo Sabino, PT Caetano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vim aqui a esta tribuna hoje ser solidário, prestar a minha solidariedade ao deputado José Carlos Areújo, por conta da sua determinação em levar a cabo o processo do Conselho de Ética da Casa, em que figura como réu o deputado afastado Eduardo Cunha, torna-se de repente vítima de denúncia da Procuradoria da Casa numa clara manobra infame para afastar o presidente do Conselho de Ética. A verdade que extraímos dessa nova manobra do presidente da Câmara, afastado por unanimidade da STF, é de impedir a votação do relatório, a fim de tumultuar o processo e tentar adiar a sua cassação. Portanto, meu total apoio, minha total solidariedade a o presidente, deputado José Carlos Araújo, esperando que a Procuradoria Parlamentar e a Comissão Constitucional da Casa não se preste ao escárnio público e à repulsa da sociedade brasileira. cenário.